Então, seja bem-vindo ao meu canal e espero que você goste, mas enfim, bom, vamos lá, desde o início, eu tinha um canal chamado Mundo do Arthur Davi, que ele foi excluído porque eu fiz uma coisa muito ruim e aí eu tô nesse canal novo e ele vai ter, bom, agora eu tô falando baixo porque o meu pai tá gravando aula, não é porque eu tô tentando fazer mais um clima, mas enfim, então, só tá tocando aqui do nada, mas enfim, voltando ao assunto, eu não vou poder gravar, aí eu só tenho essa aqui no negócio do, só consigo fazer isso aqui no computador, ou seja, qualquer vídeo que venha do celular não vou conseguir, ou então eu vou ter que fazer esse negócio bem editadaço, porque, porque sim, mas enfim, vamos lá, bom, esse vídeo vai ter, esse canal vai ter gameplays, vai ter também, vai ter também, como se chama, vai ter coisas de dinossauros, mas não é muita coisa, é coisa normal, mas não vai ter mais aquelas coisas do Godzilla, mas vai ter gameplays de qualquer jeito, mas essas gameplays vão ser mais de dinossauros, porque o nome do canal é Arthur Jurássico, não Arthur Gameplays, mas enfim, é, o próximo vídeo vai sair, acho que hoje também, ou amanhã, mas enfim, tchau.